Uma manifestação foi realizada por policiais, aliás, foi realizada contra policiais militares hoje na região norte. Pra você entender bem o caso, a informação de alguns populares é que algumas equipes teriam feito uma vistorinha, uma varredura, uma operação na região norte e que os populares não gostaram muito da ação policial não. A alegação de algumas pessoas que teriam agredido mulher grávida, que teriam agredido outras pessoas também. O resultado disso é que ontem à noite, na Saúl Euquinde, na entrada do São Jorge, o pessoal parou tudo lá e foi uma muvuca. Vejam só. Galhos de árvores, móveis velhos e pneus foram queimados pelos manifestantes. O trânsito na avenida Saúl Euquinde foi bloqueado na entrada do Jardim São Jorge e os motoristas tiveram que desviar pelo Jardim Maria Celina. Quem insistia e tentava atravessar o bloqueio era recebido a pedradas e tinha que dar meia volta. Conforme disseram os moradores, o motivo do protesto seria uma abordagem policial. Segundo eles, os militares entraram no bairro à procura de bandidos e agrediram uma mulher grávida e também crianças. A população revoltada mora em um assentamento que fica próximo ao local do manifesto e reclama por justiça. Deram dois chutes numa mulher grávida. Então a gente quer justiça, isso não pode acontecer. Não é porque eles são policiais que eles têm autoridade acima de tudo. Fazer uma abordagem. Se os meninos já estavam quietos, era só fazer a abordagem e ir embora. Mas pra que bater? Sabe por que a minha filha foi socorrer uma menina de 3 a 4 anos? E eles bateram na minha filha que estava grávida e bateram até na menina. E eles não tinham direito de fazer isso aí porque eles vieram sem mandado de busca e nem um fragante não deu fragante. Por que eles vêm fazer isso aí? Eles têm que proteger, não bater. A gente está cansado de eles entrarem na nossa comunidade e fazer o que quiser com a gente. A gente é ser humano também, entendeu? A gente também tem o direito de ir e vir. Eles pensam, eles entram na nossa comunidade, entram na nossa casa, batem mulher grávida, batem criança. Quem que eles pensam que são pra fazer isso com a gente? Tem gente que deve? Tem. Ele tem que ir atrás de quem deve. Agora, mulher grávida que está lá tentando alimentar seus filhos, suas crianças, eles vão entrar lá e bater? Que dignidade vai ter essa mulher futuramente? O comando da 4ª Companhia Independente, responsável pelo policiamento na Zona Norte, negou as acusações. Disse que vai apurar o caso. Na verdade, essa suposta vítima, essa mulher, essa criança, o responsável aí, tem que procurar o comandante da companhia ou mesmo a sessão da corrigidoria que fica no prédio do fórum em Londrina e formalizar essa denúncia. Até então, a gente tem uma ocorrência em tese normal, que é onde, em uma tentativa de abordagem, um cidadão lá do morador do bairro resistiu, desacatou a equipe, foi conduzido, algemado e entregue na delegacia. Inclusive, dessa ocorrência, resultou lesão em dois policiais que tentaram, que efetuaram a prisão dele, o mesmo resistiu. E o local ali não é a primeira vez, a população inflama, tenta atrapalhar o serviço da polícia, tenta arrebatar os presos e não é por isso que a polícia vai deixar de fazer o seu serviço. Inclusive, durante a semana aí vai ser intensificado o policiamento naquele local que a população tem que entender que tem que obedecer, acatar a ordem policial, se a polícia está abordando, é, né, confundadas suspeitas e qualquer excesso, qualquer truculência, a vítima, né, ou quem se achar ofendido tem que procurar o comando da companhia aqui na Saúlquim. O que, segundo o Tenente Marcelo, até o momento não aconteceu. Ninguém procurou lá o comando da Polícia Militar para reclamar. O que acontece muito, cara, e você pode concordar comigo ou não, o que acontece muito em alguns bairros aqui de Londrina, periféricos principalmente, onde o índice de tráfico de drogas, de roubos é muito grande, não de roubo no local, mas de veículos roubados ou de roubos à residência em que os bandidos se escondem nessas localidades. O que acontece? Uma grande maioria. Quando a polícia chega para prender os criminosos, a população se inflama contra a polícia, vai criança, vai gente grávida, vai idoso, vai, olha, vai tudo que tiver lá, pra quê? Pra tentar arrebatar o preso e querer enfrentar a polícia. E quando isso acontece, em que os policiais estão se vendo em perigo, eles vão pra cima mesmo, vão na base do cacetete, do tiro que tiver ali pra se defender. E não vai deixar bandido ser retirado das mãos da polícia por criminosos, não. Então já aconteceu isso. Já de Nossa Senhora da Paz, que era um local muito complicado, lá sempre foi complicado, quando a polícia militar vai fazer prisão lá, sempre o pessoal inflama, vai criança xingando, jogando pedra, mulherada, é, meu, é um inferno. É um inferno, você não tem ideia, porque eu tô falando porque eu já me deparei com muitas situações assim. Lá no Eucaliptos, muitos anos atrás, eu levei uma pedrada na cabeça lá. Tava fazendo uma matéria de homicídio lá, teve um covarde no meio da população que jogou uma pedra e sentou na minha cabeça. Muitos anos atrás, não fez nada, só bateu. Só que o cara é covarde, porque o cara joga pedra, não é macho pra encarar, então jogou a pedra e sumiu. Região Sul. Acontece muito no Jardim Franciscato, União da Vitória, ou seja, a polícia vai lá fazer o trabalho, prender o bandido, eu não sei se a população é conivente, se é um monte de bandido que tá lá infiltrado, ou se são obrigados a fazer pelos traficantes. Tem muito disso também. Em muitos casos, o próprio traficante que comanda o bairro, chega lá na população e fala o seguinte, se a polícia vir prender, pra rua. Ou faz, ou a gente vai lá e manda vocês embora daqui. Acontece demais isso aí. Em alguns casos, não é nem porque a pessoa quer fazer, que lá enfrentar a polícia, mas você vê obrigada por conta do, a mando dos traficantes. Só que numa boa parte também, é um monte de bandido que infelizmente acha, não, a polícia vai prender, vamos tumultuar, vamos inflamar, e vai pra cima. E na hora que vai pra cima, a borrachada vai comer, então fez a abordagem, o cara tá devendo, fica quietinho, você não tem que ir lá meter o narizão de não é chamada. Fique quietinho, sai fora. Ué, se o cara tá errado ali, tá com droga, tá com arma, tá cometendo crime, vai ser preso. Agora, se ir partir pra cima da polícia, aí vai tomar a borrachada. Em contrapartida também, a garganta tá ficando ruim já, por causa do ar condicionado. Em contrapartida também, eu acho que o policial, se não tiver nada em cima, ele não tem direito de sair dando pancada em todo mundo, da torto direito. Entendeu? Embora a gente não veja isso com muita frequência não. Só vê quando o cara vai pra cima e encara a polícia. Quando encara a polícia, os caras vão soltar ali o cacetete mesmo. Agora, raramente, em muitas situações, e que eu acompanhei, inclusive o trabalho da polícia, que o policial não parte pra cima de ninguém à toa. Não parte pra cima de ninguém. Agora, ficar lá xingando, ofendendo, falando que o policial é isso, que é aquilo, ninguém tem sangue de barata. Daí a borrachada come. Então, é cada um na sua. Se é bandido, uma hora a polícia vai te prender. Se você é um cidadão comum, a polícia vai fazer a tua abordagem normal, não vai encontrar nada, você vai ser colocado em liberdade. Agora, não ofende, não vai encarar, porque daí o bicho pega.